Outros dois universitários de Ponta Grossa foram apagados pela polícia vendendo frascos do entorpecente conhecido como Lúcio. A gente chama de emergência. Só um momento, senhor. Tá com placa, tá com tragédia de cascavel ainda. Alfa Golf 4, 3. 4, 7, 4. 7, 4. Tá, mas qual que foi a situação? O senhor visualizou essa multiscreta, passou pelo senhor? Isso, passou pelo mim, achei estranho, consultei no sinestro e bateu com o meu Paraty, Voxac, Paraty. Tá, vamo lá. E aí, realmente, tá dando uma... Vê que o Paraty... Isso. Conhece o seu nome, senhor? Tiago. Tiago. Curitiba. Curitiba. Tô no... Parolim. Deixa eu só confirmar que rua que eu tô aqui. Peraí. Oi, tô aqui. Oi, alô? Oi, alô? Só um minutinho, por favor. Vai reconectar meu... Meu Bluetooth aqui. Oi, tô aqui. Alô? Oi, tô aqui. Qual é a multiscreta que o senhor visualizou aí? Uma... Que multiscreta era? Uma Sandal Hunter. Uma Sandal? Isso. Sandal Hunter. Isso. Eu tô na rua Professor Leônidas Ferreira. De cor? Qual que era a cor da multiscreta, senhor? Vermelha. Vermelha. Ok. Qual que era a rua da rua? Eu tô na rua Professor Leônidas Ferreira com Marechal. Leônidas Ferreira com Marechal. Marechal... Floriano Peixoto. Senhor, aqui tem Professor Leônidas Ferreira da Costa. E Silva. Não, só o que? Peraí. E tem Leônidas do Amaral Ferreira. Eu acho que é do Amaral Ferreira. Do Amaral Ferreira? Isso. Com Marechal do Zoro. Não, Marechal Floriano. Desculpa. Marechal Floriano. Isso. Na frente da Carbrac. Terminal. Marechal Floriano. Isso. Isso. O senhor viu que sentido esse indivíduo foi, senhor? Não, eu parei ele. Tô com a chave da moto. O senhor parou esse indivíduo, hein? Parei. É uma moça. O senhor é policial militar? Não, não. Só acompanho bastante. Tem alguns amigos da PM. Só que eu vejo uma coisa errada e não deixo pra trás, não. Ok, então, essa senhora está conduzindo uma motocicleta sandalante de cor vermelha. Isso. Placa Alfa Golf Papa, terceiro, quarto, sétimo, quarto. Então, essa aqui está dando uma paratinha. Ok, então, é, doutor, só pra confirmar aí, Tiago. É o doutor do Amaral Ferreira. Não está dando esquina aí com a Floriano Peixoto, senhor. Deixa eu confirmar com... Só confirmar a rua aí, por gentileza. Tá. Vou confirmar a rua. Só um minutinho, por favor. Ô, caramba. Ô, ruazinha do Johnny. Parece o nome. O senhor mencionou que fica em frente ao quê? O senhor mencionou com o merce aí? Rua Plácido... É, o professor Plácido e Silva. Plácido e Silva. Só um momento. Esquina com o Marixão Floriano. Isso. Plácido e Silva. O professor Plácido e Silva com o Marechão Floriano. Deixa eu verificar se dá esquina aqui agora. Eu sou bem na esquina aqui, com um forro de carro vermelho. Tá aí. Agora deu certo aqui. Tiago, foi gerado solicitação, só aguardar aí. Consegue tentar uma prioridade aí? Tiago, vou pedir aí, vou colocar e o senhor está no local com a senhora aí, com ela detida aí. Tá ok, então. Valeu. Até mais e até um bom dia. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma